Beleza então pessoal, hoje dia 17 de agosto de 2020 2018, eu estou indo prestigiar o evento Hackathon da faculdade Senac de Pelotas da cidade de Pelotas, na faculdade que eu me formei tenho grande prestígio aí pela faculdade e hoje eu vou lá nesse evento, ver como é que vai ser o evento e tudo mais eu não vou participar do evento eu só vou aí ver o evento, ver como é que vai ser a abertura e como é que vai ser desenrolado o evento do Hackathon que começa hoje a partir das 19 horas e vai até, se eu não estou enganado, às 19 horas de amanhã, sábado dia 18 então pelo que eu li no regulamento, o pessoal é dividido em equipe são oito equipes de até cinco participantes, cinco componentes, né e cada equipe tem que desenvolver a melhor solução tecnológica, claro baseado na problemática que vai ser dada na hora lá então esse Hackathon tem a temática aí do seriado La Casa de Papel onde eles colocaram o nome aí de La Casa de Hackathon então fazendo aí uma singela lembrança ao seriado La Casa de Papel que fez grande sucesso aí na Netflix no ano de 2017 e 2018 então eu vou lá nesse evento vou tentar gravar um pedaço do evento aí pra vocês eu espero que vocês gostem aí eu vou tentar falar com a equipe da organização falar com algum professor responsável até mesmo com algum integrante da equipe alguém que queira colocar aqui a sua visão do evento e vamos ver o que que acontece, né vamos ver se o evento vai ser tão bom assim eu estou esperando um evento bem legal porque tudo que a faculdade promove aí e faz tende a ter uma aceitação muito boa aí do público então eu espero aí que seja um evento muito bom e desde já eu deixo aí os parabéns aí pra quem for um vencedor e levar também o primeiro e o segundo lugar vão levar um presentinho aí do Projeto Root vocês em breve vão ver aí de repente nas redes sociais ou até mesmo no canal do YouTube alguém comentando ou falando a respeito dos brindes que ganharam nesse evento então é um evento aí que reúne as mentes mais brilhantes aqui da região sul vão estar nesse evento então vamos ver o que que vai acontecer lá no evento tá bom? então eu volto agora aí pra vocês aí já vai dar um corte e já vai voltar é claro no evento mas eu ainda estou em deslocamento para a faculdade Senac na cidade de Pelotas no sul do Rio Grande do Sul então bora lá Boa noite Eu fui incumbido de fazer a apresentação deste evento o primeiro Hackathon edição 2018 e também de dar as boas-vindas a todas vocês Hackabrains primeira edição inicialmente minha manifestação para apresentar nossos patrocinadores e apoiadores deste evento são patrocinadores da primeira edição do Hackathon Arsidan Nodo DB Server Possible e Nave os apoiadores Orquídea Ovo Burger Eleva TI Evoke Projeto RUT Dr. Net EFC sobre o evento Hackathon uma maratona alinhada ao foco que vem provocar atitudes inovadoras ações inovadoras na área da programação é isso, professor Angelo? Sim? Complementando aí a fala do professor dos cursos de graduação já conhecidos cursos de ADS e cursos de redes que nós temos aqui e o que entra de novo o já não tão novo desenvolvimento de aplicações do Ego Mobile nossa especialização que iniciou em abril e agora acabamos de aprovar a abertura da especialização em IoT que está com previsão que está com previsão de início agora desse semestre e para março inicia a segurança da informação então nesse ano de 2018 nós conseguimos dar grandes passos na área de tecnologia da informação coisa que nós não fazíamos há muito tempo ficamos um bom tempo estagnados nos dois cursos de graduação e sem conseguir lançar títulos de especialização que não gerenciam a casa de projetos que já temos há um bom tempo então são três títulos que estão aí na crista da onda da tecnologia então IoT que muito se fala segurança da informação que vem de carona com toda essa avalanche de tecnologia que rodeia o mundo hoje nossa empresa júnior que é a Senatec hoje sediada tanto aqui na faculdade quanto no parque tecnológico estamos em processo de migração do parque ainda nosso espaço não está pronto quanto a eventos ainda em 2018-2 nós temos a escola regional de redes que pela primeira vez vai ser sediada aqui na faculdade isso é um evento que o Carlos Vinícius encabeçou aí e conseguiu trazer para cá temos a nossa semana acadêmica de jornada de iniciação científica que também é um evento que vem crescendo bastante a gente tem conseguido trazer situações interessantes um pessoal interessante para cá e nossas parcerias que aí também fortalecem nossa relação no mercado que nós temos a Cisco nós temos a Oracle nós temos a Microsoft e nós temos a LPI algumas já consolidadas outras em processo de implantação e com isso nós vamos certificar em todas essas então isso é um atrativo não só para o nosso aluno mas também para quem quer fazer uma certificação o cara quer fazer uma certificação sei lá, de dados Java bom, aqui vai dar para fazer acho que isso é um pouco do que nós temos na área de tecnologia da informação a agenda eu vou devolver para o Ira professor professor sobre a premiação o primeiro lugar ele vai conquistar disciplinas no curso de extensão em qualquer um dos cursos elencados da área de TI anteriormente apresentados por o professor Anjo 800 reais também é uma outra possibilidade de prêmio color engenheiro isso o segundo lugar cursos na Rock City e Canecas pessoal aqui da premiação no primeiro lugar a ideia ali é que fala em cursos de extensão nós conseguimos junto à direção da faculdade que a equipe que se sair melhor em relação à avaliação ao desafio vai poder escolher uma unidade de qualquer um dos nossos cursos de pós-graduação para cursar como ouvinte e vai ter um certificado como curso de extensão então o cara quer conhecer lá o IMT vai cursar uma unidade específica lá do IMT ele vai ter aquele certificado como curso de extensão se depois esse cara resolver quero fazer esse pós-graduação ele já tem um aproveitamento para aquela unidade vinculada ele não precisa pagar aquela unidade e está tudo certo essa é a ideia desse prêmio que entra como curso de extensão e mais os 800 reais e os suspícios beleza então pessoal estou aqui com dois grandes professores da faculdade SENAC da unidade de pelotas e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o evento Hackathon e nada mais justo do que chamar os coordenadores aí do evento e as pessoas que estão envolvidas aí em fazer esse evento aqui na faculdade então eu separei algumas perguntinhas para fazer para os caros professores e vou começar aqui perguntando o que é o evento Hackathon e de onde surgiu essa ideia então gostaria que vocês explicassem aí para o nosso público o que é o evento Hackathon e de onde surgiu o tema que leva aí esse slogan La Casa da Hackathon muito bem Diego cara esse o Hackathon na verdade já é um evento que acontece muito até no âmbito empresarial onde os caras procuram soluções e querem isso de uma forma rápida onde eles desafiam grupos a pensar e pensar de forma criativa e inovadora nós tentamos trazer isso para o meio acadêmico aqui envolvendo os nossos alunos e então surgiu aí de um grupo de alunos vamos fazer um Hackathon vamos fazer um Hackathon e aí bom fomos atrás corremos atrás de patrocínio apoio e surgiu o tema bom vamos então tornar isso um evento contínuo como vamos fazer ah Hackabrens é o nome do evento então esse é o primeiro Hackabrens que é um Hackathon da faculdade Senac de Pelotas aí bom vamos fazer baseado em que? vamos pegar alguma coisa que está na moda que está na boca do povo vamos pegar casa de papel então acabou se tornando La Casa de Hackathon foi esse o tema que inspirou aí o nosso evento essa primeira edição da Casa de Hackathon que é uma maratona de criatividade que acaba envolvendo muito da galera de programação mas não necessariamente seja só para o pessoal da área de desenvolvimento a gente o estímulo é mais da criatividade e a criatividade cara nessa primeira edição a gente acabou não abrindo mas para a próxima a tendência é que a gente acabe puxando gente de outras áreas também para participar isso é uma das perguntas também que eu vou fazer um link agora aqui o que é esperado dos participantes em relação ao tema e qual a ligação com o mercado atual na verdade o tema ele já vem do mercado porque nós tivemos cinco patrocinadores e esses patrocinadores se credenciavam a entregar um tema para nós e desses temas onde eles fizeram diversas sugestões um deles foi sorteado para ser executado no evento que foi Cidade Segura então uma das propostas da faculdade que foi sugestão até dada aos patrocinadores é que tivesse um viés social também não fosse só buscando uma solução para a indústria para empresas em específico sim mas um viés social então o tema conseguiu atacar bem isso que é Cidades Seguras Segurança hoje hoje não há muito tempo é foco do país acho que é um dos grandes focos do Hackathon a ideia do Hackathon é ter esse âmbito de fazer algo tanto no cunho empresarial como no cunho acadêmico fazer algo bem mais nessa parte social para ver em que a criatividade a gente pode expandir o que pode utilizar o que pode tender a fazer os participantes tenderem para isso daí que visão eles vão ter principalmente da temática que está sendo aplicada tanto no mercado que vai para o mercado ou que as empresas ou a universidade faculdade se possa a parte acadêmica possa trazer e aproveitar isso daí até para dizer agora a gente tem os profissionais que pode estar lançando eles também para o mercado então uma outra pergunta a faculdade sempre teve um engajamento com este mercado que vive mudando isso aí não é nenhuma novidade não é à toa o tema mudando vidas mas o que o evento pode contribuir com essa mudança constante de mercado então eu gostaria que vocês como professores falassem um pouco o que pode contribuir esse tipo de evento hoje um dos papéis do evento é aproximar o aluno do mercado de trabalho então até na proposta do evento a gente traz a tutoria que é entregue pelas empresas a gente tem as avaliações e tem a galera que está visitando o evento então cara o que a gente tenta fazer aqui é uma aproximação entre academia e mercado de trabalho necessidade do mercado e o que a gente entrega na academia então isso a gente tenta fazer muito que é a aproximação com as empresas da região então a gente tenta saber o que vocês têm hoje qual é a demanda de vocês para que com isso a gente vá adaptando o currículo agora mesmo em 2018 nós atualizamos o currículo dos cursos de graduação baseado na demanda do mercado de trabalho então a gente tenta sempre trazer os caras para cá ou quando possível a gente ir até lá para tentar se manter ligado porque nós como academia dependemos do mercado de trabalho e assim como eles dependem da mão de obra que a gente entrega para eles então acho que é o nosso principal papel um outro ponto também tecnologias porque o Hackathon que a gente não está impondo nenhuma tecnologia é livre pode usar a tecnologia que tu quiser para desenvolver linguagem codificação qualquer área todo o desenvolvimento deles é livre eu quero fazer em Python quero fazer em PHP quero fazer em Java eles podem estar fazendo em qualquer linguagem e isso daí muitas vezes para o empresário para o mercado os caras essa tecnologia aqui não estou ligado nela então isso aí também traz esse âmbito deles estarem aqui com a gente vendo o que o pessoal está fazendo pô isso aí é legal pô tem pessoal que só trabalha com JavaScript Note React então eles vão estar vendo isso daí não trabalham mas pô posso ter essa tendência o que eu faço vou levar esse pessoal então também tem esse outro ganho esse outro lado principalmente com folga em tecnologias e até que se tu observar até na fala do pessoal na abertura todas as empresas que estão patrocinando elas estão com vaga em aberto então além de a gente está tentando entregar coisas ao nosso aluno está entregando ao mercado os caras estão aqui porque não os caras têm interesse aqui então eles estão aqui para observar comportamentos possíveis profissionais porque cara o mercado está com um buraco imenso que não se consegue ocupar com profissionais qualificados tu tem gente mas gente qualificada aí é diferente então é isso que a gente tenta fazer qualificar o máximo possível para suprir essas necessidades que nós temos na região e pela própria fala dos nossos patrocinadores eles dizem hoje a grande fábrica de mão de obra é a faculdade de Senac Pelotas pela região pela estrutura que vocês estão preparando a forma que vocês estão preparando esse pessoal supri toda a nossa demanda então para nós ser gratificantes nos força a preparar cada vez mais ter evento desse âmbito para fazer essa junção tanto do aluno como a estrutura do mercado e principalmente trazer o mercado e nós irmos até eles também sim tem uma pergunta que eu acho que vai agora bem na verdade com o que vocês acabaram de comentar que para o primeiro evento nesse sentido o público que na grande maioria são alunos e ex-alunos o que pode se esperar para uma próxima edição do evento então esses hoje digamos assim essas pessoas que estão desafiando estão nesse desafio estão planejando um futuro melhor pode se esperar do evento para uma próxima edição que vá trazer um maior enganjamento que vá trazer um público a começar a procurar esse tipo de evento e começar a procurar a faculdade também tu sabe Diego até que nós tivemos uma procura inesperada em cima do evento esgotou muito antes do planejado nós fomos relativamente às pressas em função da organização nós abrimos a venda de ingresso faltando a um mês da execução do evento do dia de hoje e cara com duas semanas ainda restantes para a data do evento não tinha mais ingresso e curiosamente cara tem bastante gente fora ali nós temos 40 pessoas envolvidas que foi o número de ingressos que nós abrimos e desses 40 olha vou te dizer que eu não sei se não é mais da metade que não é não é ingresso não é aluno eu não conheço essas pessoas e nós conseguimos ter um alcance legal claro que a ideia é que no próximo isso seja maior daqui a pouco a gente consiga ocupar outras salas laboratórios a gente pensou em fazer um negócio menor que num primeiro momento até era para ser interno assim ah vamos fazer é o primeiro vamos fazer só para público interno aí cara acabou que na evolução das reuniões quer saber vamos já que a gente está envolvendo patrocinadores e a gente quer entregar para eles visibilidade cara vamos expandir vamos abrir embora eu ache que vai ser público só daqui e surpreendentemente não foi para um próximo hackathon uma ideia que nós também levantamos só não não tivemos tempo hábil para executar é que nesse nós temos oito times de cinco integrantes desses cinco integrantes um cara vai ser vai ser não ele é o designer que é responsável pelo layout um cara é o líder que vai responder pelo time e três programadores esse é o time ideal que se está solicitando ali os caras estão recebendo um caixazinho tem que ter esses três papéis para um segundo evento a gente vai envolver o pessoal do outro eixo da faculdade a gente tem espaço para isso ah e o que vai fazer o cara de gestão dentro do hackathon cara ele tem muito o que fazer se tu fores olhar os outros eventos eles tem a mentoria é um cara do Sebrae que está analisando viabilidade do produto dando dicas para que aquilo possa realmente evoluir e por que essa viabilidade não pode ser o papel de um aluno do curso de processos gerenciais um aluno de marketing então acho que esse talvez seja o principal passo além do próximo evento envolver o outro eixo que nós temos aqui dentro da faculdade e complementando expandir também o que a gente já vem conversando expandir também para o eixo de tecnologia mas para a área de redes para ter esse controle de infra também porque o pessoal do redes principalmente do curso de tecnologia em redes vai ter que ter alguém responsável pela infra vai ter um dev office vai ter um cara específico administrador de rede mas porque vai levantar a infraestrutura ou seja a gente vai ter que envolver mais a gente vai ter que estar trabalhando também querendo o foco do hackathon raiz lá pegar essas em termos assim porque tem essa parte de infra tem essa parte de rede essa parte de conectividade hoje nesse primeiro claro qual vai ser a dimensão que vai tomar esse evento a gente já supriu toda a nossa expectativa já está suprindo então a gente está adorando essa parte esse resultado que a gente está tendo então agora para um segundo evento vamos pensar também vamos botar outro eixo e também expandir no eixo de tecnologia vamos trazer essa parte de infra essa parte de gerenciamento essa parte da figura do dev ops a figura do administrador de redes está ali focado preparando o ambiente preparando a estrutura para os caras que aí sim os desenvolvedores o líder o designer vão poder trabalhar também com maior agilidade nesse foco não preparando o ambiente que vai ter um responsável para isso geralmente a comunidade em geral ela ainda vê a tecnologia como um mercado voltado apenas para um público seleto geralmente de nerd geek e aí eu pergunto para vocês como esse evento juntamente com a faculdade pode contribuir para uma melhor aceitação da comunidade em geral pois é cara ainda eu acho que o perfil do a visão do nerd que nós tínhamos um tempo atrás ela já mudou um pouco mas ainda se identifica fácil um nerd sim então é diferente o cara já não é mais aquele perfil isolado mas ainda quando tu une os dois públicos tu ainda consegue diferenciar e cara mas eu acho que isso está diminuindo bastante e já com essa segunda edição a gente vai ter um envolvimento maior de públicos diferentes vou te dizer que essa primeira edição ainda é uma edição mais nerd embora tu tenha perfis muito diferentes ali então mas eu acho que esse viés mais de integração a gente vai ter na segunda edição essa primeira ainda acabou atacando mais apesar de ter divulgação aparecer em mídias como um evento mas é um evento nerd sim então quem é que se junta para virar uma madrugada programa é nerd é nerd é nerd então vamos ver em segunda edição vamos ver o que dá para pensar para quebrar um pouco a visão nerd ou pelo menos criar mais uns nerds de outras áreas exato e Carlos bom eu concordo com o Angelo nisso aí a gente tem muito foco do nerd raiz hoje que se junta ainda para fazer claro uma segunda edição com certeza a gente vai ter que expandir um pouco mais e dar uma forma de comunicação para o nerd porque ele vai ter que trabalhar num nicho que não é só aquele nicho dele onde a gente se entende é que todo mundo é nerd a gente não pode eu sou nerd tu é nerd então assim tu teve aula com esses nerds então assim a gente está em casa mas pô ter essa parte de comunicação com alguém da gestão por exemplo isso aí complica muito porque não é muito da nossa área ter esse tipo de coisa essa comunicação a gente tem uma grande dificuldade para simplesmente a gente consegue codando ou tipo fazendo uma estrutura fazendo uma infra pô a gente consegue se comunicar bem entre nós tem todo um perfil de linguagem tem todo um entendimento da tecnologia passar isso daí para a visão de uma pessoa da gestão que vai estar trazendo tipo a viabilidade econômica financeira desse projeto ah qual a tendência que a gente vai ter desse negócio fazendo essa análise para nós de fundo pode ser algo que seja interessante numa segunda edição porque além desse trabalho do hackathon vai ter também a estrutura de como eu vou me posicionar com outras áreas expandindo também aquela visão do nerd trabalhando numa empresa por exemplo isso aí pode ser um grande ganho a nível de aprendizagem para o pessoal que vai estar envolvido isso aí pode ser uma grande vantagem uma grande consolidação até do futuro trabalho e é uma habilidade que hoje mais do que nunca precisa ter então tu vê às vezes os caras muito bons mas que não sabem socializar e aquele cara não consegue se desenvolver e às vezes um cara nem tão bom mas que tem habilidades sociais se comunica bem o cara evolui muito mais então a gente tem que trabalhar isso acho que ainda é uma coisa que a gente tem espaço para trabalhar e talvez atividades como essa vai ajudar a desenvolver um pouco mais o nosso público e até nós mesmos que ainda temos o que melhorar nesse sentido de comunicação aprender muito com o pessoal da gestão trabalhar um pouco mais o lado humano como eu vou principalmente socializar e ter essa convivência que hoje é muito focado agora mesmo daqui a duas horas três horas a gente vai chegar lá na primeira volta já vai ter a cara com o fone e deu só focado naquilo ali isso daí falta muito não tem esse link ah tu faz isso tu faz aquilo lá eu vou programar boto os fones e acabou e vão ficar até seis, sete da manhã fazendo aquilo ali testa aí vai ter uma segunda roda de comunicação então isso daí é uma coisa que a gente tem que ter esse trabalho é uma característica assim de eventos como eu já participei da Campus Party realmente é assim mesmo o público acaba se isolando no seu mundinho e acabam construindo as ferramentas na própria Campus Party quando eu estive lá nas três vezes que eu participei eu participei de algumas oficinas e eu vi que o pessoal pegava a missão tinha um briefing ali o pessoal pegava e sentava na sua bancada se isolava com os fones de ouvido e aí ele saia dali só depois quando estava o tempo para testar apresentar o seu trabalho mas eu vou finalizar aqui com uma última pergunta que vocês deixem um recado para o nosso público e para as pessoas em geral da comunidade da visão de vocês como professores e também como os co-criadores se não os criadores do evento Hackathon aqui na faculdade e que vocês possam dizer para o nosso público o que eles podem esperar não só no evento aqui da faculdade porque muitos dos nossos inscritos são de outras cidades mas que essas pessoas possam procurar outros locais a visão de vocês em relação a esse tipo de evento é cara assim que é outra proposta do evento é o networking e cara TI hoje precisa disso então e esse tipo de evento é uma situação ideal para tu socializar conhecer o que os caras estão fazendo quem está ao teu redor está trabalhando então se não for o Hackathon aqui vai ter eventos similares em cidades em todo canto do Brasil se tem esse tipo de prática então é uma prática que cresce bastante seja semana acadêmica de instituições seja eventos como o Hackathon então acho que tem que procurar aparecer contato acho que isso é muito importante hoje em dia o legal é ter a participação no Hackathon que muitas vezes tu vai com o time fechado mas querendo ou não networking socializar a parte de absorver muita tecnologia o ideal mesmo o que é chegar e entrar num time que ninguém se conheça isso é a grande ideia que o Hackathon raiz traz vai chegar tu vai estar eu e mais 4, 5 pessoas que a gente nunca se viu na vida cada um trabalha com uma tecnologia pode trocar essa muita figurinha vai trocar muita informação querendo ou não o cara trabalha na empresa A, B, C, D estou vendo ali a gente troca um cartão tem aquela aquela troca de informação já está escondido no networking então eu também estou socializando isso daí estou pegando o fluxo nerd estou respirando tecnologia estou passando o que eu sei estou absorvendo o que os caras sabem estou vendo qual a tendência tem dois, três desse grupo que estão trabalhando com aquela tecnologia isso aí pode ser uma tendência eu não estou ligado nisso aí da onde eu venho não tem quem sabe eu levo isso daí então ter essa expansão também tecnológica que eu acho que é um grande também um grande ponto positivo claro procurar o Hackathon sempre vai ter em algum lugar tem algum evento tem alguma coisa sempre vai ter um Hackathon ali pode ser um pouquinho menor alguns grandes eventos Brasil tem muito noticiário muitos eventos realizados tem vários eventos sendo feitos até por instituições não sei se vinculados até para a própria SBC de repente pode ter alguma coisa então isso daí é uma coisa que já tem pego bem esse foco as empresas tem patrocinado a academia está patrocinando então eu acho que é bem legal participar tu vai ter um grande ganho sempre tu vai sair ganhando de qualquer jeito ou aprendizado ou networking conhecendo gente fazendo essa integração da parte de tecnologia isso daí é um ponto bem positivo mesmo beleza então pessoal eu estive aqui com o professor Angelo Luz e o Carlos Vinicius então agora no próximo take vou mostrar para vocês um pouquinho do evento tá bom um grande abraço e eu fui abraço abração um grande abraço O que é isso? 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 O que é isso?